Nós temos a Ana, e não está aqui, eu não vou chamar o Fábio, mas eu vou dizer que a Ana é gentil, gente, é a cara dele, mas não é a cara. Então, nós temos a sorte, nós temos o privilégio de ter na nossa cidade uma deputada estadual, e eu sempre pedi permissão aos homens para lhe falar da sensibilidade feminina. E aqui, Dani, eu agradeço a sua sensibilidade, o seu trabalho e tudo o que você já fez e possa fazer pela nossa cidade. Muito obrigada. Eu não tenho que deixar de dizer que a nossa cidade sofreu, sim, a carência de muitos recursos. Prefeito em Suá, não é, Prefeito? Mas ela está segurando, e aí, para isso, nós temos a manda também, lá em Brasília, para nos dar esse suporte. Nós sabemos que para trabalhar o município e para trabalhar bem o município, é necessário que trabalhemos nas três esferas de governo. Se não fica difícil a gente dar essa guinada, e é responsabilidade de todos.